Então o primeiro passo para a gente começar a fazer a limpeza é verificar o equipamento e colocar água no equipamento até chegar no nível máximo para a gente poder ligar ele para começar a nossa limpeza. Então eu vou colocar água aqui na superfície dele. O vapor de ozônio ele ajuda na emoliência da pele e ajuda também, ele é bactericida porque ele também tem o ozônio. Esse equipamento ele é indispensável na limpeza de pele porque ele que vai ajudar, você pode tanto usar um vapor de ozônio quanto também uma máscara térmica. Então os dois ajudam no aquecimento da pele para a dilatação do poro. Vou colocar até aqui, chegou no nível mínimo, eu vou aumentar até no nível máximo. Chegou no nível máximo, a gente para de colocar mais. Acendeu no nível máximo, eu já posso parar de colocar água. Fecho o meu aparelho. E eu vou ligar ele. Quando eu escutar o barulhinho, que ele já está saindo vapor, ele vai demorar um pouquinho, mas assim que sair o vapor, eu desligo e começo a fazer a limpeza de pele para que ele já esteja quente na hora da limpeza. Os produtos que a gente vai utilizar para limpeza de pele, o primeiro, a gente vai utilizar o gel de limpeza facial. Sempre de acordo com a pele da cliente. Se for para pele oleosa, a gente usa um para pele oleosa. E se a pele da cliente for seca, a gente usa um gel para pele seca. Tônico. Esfoliante. Amolecedor de comedões. Aqui eu tenho um unha, um creme. Aqui eu tenho um unha líquido. Então vai depender do tipo de pele da cliente. Se a pele da cliente for oleosa, se o poro dela for mais dilatado, eu vou utilizar apenas o líquido. E se a pele dela tiver os poros mais fechados, eu vou utilizar os dois. Depois a gente vai utilizar o alta frequência, que é esse aparelho aqui. O alta frequência. Depois a gente vai utilizar a máscara acalmante. Um fluido para potencializar a máscara acalmante. Um protetor solar para finalizar. E o borrifador com água. Sempre é importante ter um borrifador com água junto com você aqui na mesa. Esses são os produtos. Agora eu vou mostrar para vocês os descartáveis que a gente vai utilizar. Os descartáveis. Algodão quadrado. Sempre algodão que tenha folhinhas. Porque a gente vai despetalar essas folhinhas depois. Então sempre algodão quadrado. Gase. Luvas descartáveis. Então para a limpeza de pele é muito importante a gente utilizar também uma lupa. Essa aqui é uma lupa de pala. Então ela tem duas variações aqui de intensidade de lupa. E uma luzinha também. Esse é um modelo mais avançado, mais evoluído. Mas pode ser qualquer tipo de lupa de pala. Máscara desidratada. Essa máscara a gente vai hidratar depois ela com os produtos. Toquinha descartável. Máscara descartável. E também palitinhos de picolé. A gente vai utilizar tanto para pegar os produtos. Quanto também para passar na pele da cliente. Para ser descartável. E depois a gente poder jogar fora. Então esses são os produtos e os descartáveis que a gente vai utilizar. Tchau.